Pega aí o amor, pra piada. Pois é, comprei bem pratinha com essa blusa aqui. Garçom bonitinho, garçom bonitinho, garçom bonitinho, bem fresquinha pra algar agora nesse calor. Que é? Olha, meu amor, que eu comprei. Blusinha, bem confortávelzinha, igual essa que eu tô usando. Só que essa daqui é diferente, né, que ela muda a alcinha, viu que é assim. Comprei aqui, bem baratinho. Onde foi que tu comprou isso aí? Lá na rua. Lá na rua? Uhum. Quer dizer, né, eu pedi, eu vi, a mulher postando, aí eu pedi, ela vai deixar. Quanto foi que tu pagou nisso? Tu acredita em ver que tu pagou só metade do preço? Mas também, Sara. Não é a tua, se tu fosse pagar uma quantidade maior num pedaço de pano desse daí, desse tamanho aí, pelo amor de Deus, né? Olha, Sara, isso aqui é curto demais pra tu, Sara. Igual essa daí, ó. Mal cobra a parte de cima. Ainda fica com a barriga toda de fora. E dessa aqui que você não tem nada com isso e tal. E sai fora daqui que tu não tem nada de roupa, não. Tu não tem alguma coisa de roupa. Tu não anda aí do jeito que tu anda. E sai fora daqui, bora, que eu também não quero mais sua opinião. Eu não sei o que é que tu quer cobrir com isso, os pedaços de pano desse daí. Não é da tua conta. Dá ideia. Não é da tua conta. Gasta o dinheiro pra andar mal vestida. Não, mas se você tirar os pedaços de pano, ele sente a diferença. Sente. É, como se não cobrisse nada. E vê bem direitinho. Tchau. Tchau. Tchau.